Se tu aí precisas de uma webcam ou andas à procura de uma, eu extrago-te aqui uma dica muito melhor que não precisas gastar absolutamente nada, que com o teu smartphone vais poder conectar ali a câmera ao teu computador e podê-la utilizar em tudo. Bem, para utilizares aqui o smartphone como webcam vais ter que instalar uma aplicação, sim, vais ter que instalar aqui a aplicação da DroidCam, esta que estás aqui a ver, e vai ter aqui um IP. Mas, antes de mais, agora vamos ali para o computador e mostrar-vos como é que isto é possível através do smartphone terem a vossa webcam, mas venham daí comigo. Ora, já estamos aqui no computador e eu agora vou-vos explicar como podem colocar este programa, aqui o DroidCam, no vosso computador. Ora, vamos abrir então aqui uma página da Google, como eu já tenho aqui, e vamos pesquisar pelo nome do programa. Aqui DroidCam e depois, aqui no quarto link, vocês vão poder fazer o download do programa e instalá-lo no computador. Lá está, já está aqui a fazer o download e depois vamos iniciar o programa. Agora que tenho o download feito, eu vou abrir o programa e explicar-vos como é que ele funciona. Vamos então abrir a aplicação e já vos vou explicar aqui como conectar aqui a aplicação ao vosso smartphone. Vocês, quando instalarem o programa pela primeira vez, não vai aparecer aqui este IP. Eu até vou-te tirar para ser mais fácil de compreensão. E depois aqui, lá está, aqui é a função para tu conectares o teu smartphone por Wi-Fi, aqui para teres webcam, e depois aqui por USB, também vai dar para colocar por USB. Lá está. Depois, tens aqui duas funções que tu podes selecionar e desabilitar também, que é a função de vídeo e de áudio. Eu aqui o áudio não vou colocar porque estou a utilizar o microfone externo, mas se for o teu caso e quiseres gravar o áudio do teu smartphone, vais poder fazê-lo. Basta colocares aqui. Este IP que vocês têm que colocar aqui, basicamente, vão ter que abrir a aplicação no vosso smartphone, a aplicação da DroidCam, igualzinha a esta. E depois, quando abrirem a aplicação, vão ter este ecrã. Este Wi-Fi IP é o que vão colocar aqui, que é nem mais nem menos que aqui o 192.168.1.99. E este é o que vão colocar aqui, e ao colocarem Start, como vocês podem ver, a câmara já está a funcionar no vosso computador, e nisto vai funcionar também em todas as aplicações que vocês quiserem utilizar uma webcam. Mas como podem ver aqui, em termos da aplicação no telemóvel, vocês podem controlar também a câmara, virando, trocando de câmara, como vocês podem ver. Dá para trocar. E depois aqui têm também as cores, para definir se querem mais claro ou mais escuro. E também vão ter aqui outro ajuste, que acho que também é uma função muito boa. Em termos de adicionarem a câmara, eu vou aqui exemplificar com o programa da OBS, que é um programa também para fazer stream, também para gravares o que for preciso. Neste caso, o que estou a gravar é o ecrã. E aqui vou exemplificar como é que tu podes adicionar aqui a tua câmara. Mas vai dar para adicionar também, noutros programas, aqui a câmara do teu smartphone. Para adicionares aqui no OBS, basta carregar-te aqui no mais, depois dispositivo de captura de vídeo, e carregar-te em OK. Vais ver que aqui já tens o DroidCam, e como tu podes ver, a webcam está aqui a funcionar na perfeição, e que podes colocá-la onde tu quiseres. Mas isto é no OBS, lá está. Se for numa videochamada, basta adicionares a webcam, que ela também vai funcionar. Bem, já vos expliquei como é que podem ter uma webcam praticamente de borda, com o vosso smartphone. Desde já, se gostaste aqui destas dicas, para eu trazer mais conteúdo deste aqui para o canal, não te esqueças de dizer aí nos comentários, e também o que é que achaste aqui desta dica. Se gostaste do vídeo, então não te esqueças de colocar aquele like, subscrever o canal, e ativar o sininho para veres mais conteúdo aqui no canal, e também seres o primeiro a receber quando sai um vídeo novo. Por hoje é tudo, e até um próximo vídeo.